O monumento que comemora a abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas foi construído em 1908. Entre duas partes tem essa escultura daqui, da esquerda, que é a primeira parte, e tem uma outra do outro lado. Então é um monumento realmente grandioso, grandioso, né? Então, uma área bonita, mas que ninguém para, porque aqui é centro do Rio, né? Então aqui é o monumento. Tem aquela parte lá, aqui, da administração do general FM de Sousa Guiá, Sousa Guiá. E aqui é a segunda parte do monumento. São duas esculturas. São duas esculturas em bronze. É um monumento de 1818, 1908. Em 2008 foi comemorado bicentenário.